E aí pessoas, querem se tornar um jogador de futebol profissional? Clica agora no primeiro link da descrição e aprenda como passar pelas peneiras e realizar o seu sonho Olá pessoas, ligadas no canal, vamos falar de futebol No vídeo de hoje, iremos falar sobre a seleção... É... Qual seleção? Falo... Bem, vamos deixar da sorte decidir A Espanha, também conhecida como a Fúria, foi a primeira seleção europeia a ganhar um título de Copa do Mundo fora da Europa A outra seleção europeia que conseguiu essa façanha foi a Alemanha, mas eu não quero nem lembrar disso A Espanha também é a única seleção a ganhar uma Copa do Mundo na África, mas essa estatística não conta porque só teve uma Copa na África Aliás, quem cantou a música oficial da Copa do Mundo da África de 2010 foi a Shakira E a Shakira é esposa do Piquet, e o Piquet joga pela Espanha que foi a seleção campeã E olhando todos esses fatores, isso só pode significar uma coisa Coincidência, a Espanha desde 2008 até 2012 comandou o futebol mundial Venceu a Euro de 2008, ganhou a Copa do Mundo de 2010 e ganhou a Eurocopa em 2012 E com isso, a Espanha se tornou a única seleção a vencer em sequência seu campeonato continental A Copa do Mundo e seu campeonato continental de novo A Espanha também é conhecida pelo seu estilo envolvente de tocar a bola Até achar um espaço envolvendo o adversário e dificilmente dando chutão O famoso tic-tac A Espanha já sediou uma Copa do Mundo, que foi em 1982 E naquela edição conseguiu chegar até a segunda fase E sinceramente eu achei muito Os caras conseguiram ficar atrás da Irlanda do Norte na fase de grupo Mas é isso, não passaram da segunda fase Copa de 1982 que aconteceu a maior goleada de todas as copas Um 10x0 da Hungria Na seleção de El Salvador Mano, que saudade dessa época que a Hungria fazia 10 em El Salvador 8 na Alemanha Hoje em dia os caras não conseguem ganhar da Bielorrusa E pior ainda, perde para o Cazaquistão Sem contar Andorra Voltando a falar da Espanha Eles possuem 3 dos 4 principais títulos de seleções A Espanha ganhou a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul A medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona em 1992 E 3 Eurocopas 1964, 2008 e 2012 O título que falta para a Espanha é apenas a Copa das Confederações Onde bateram na trave em 2013 Quando perderam a final para o Brasil Comentou o ranking da FIFA de clubes? O ranking mais correto das galáxias Parte 2 Parou, agora é sério FIFA, não é criticando Mas por favor, dá uma analisada neste ranking Por quê? Apoel do Chipre na frente de Benfica e do Borussia Monteglachibar? Certo Leganês na frente da Inter de Milão? Certo Chapecoense na frente do São Paulo? Certo Espanhol na frente do Borussia Dortmund? Certo Atlético Goianiense na frente de Ajax? Isso tá mais que certo Isso está perfeito Apoel do Sul É O que é isso? Na Espanha atualmente jogam 3 brasileiros naturalizados espanhóis Que são Diego Costa, Rodrigo e Thiago Alcântara Detalhe, Thiago Alcântara tem os pais brasileiros, nasceu na Itália e é o caminho da 10 da Espanha Melhor que isso só o Shaquiri, que nasceu na Iugorlávia, que virou Kosovo Que tem nacionalidade, serve albanês em Kosovar e joga pela Suíça No qual também tem a nacionalidade Ou seja, dependendo dos confrontos da Copa do Mundo, jogadores brasileiros podem eliminar o Brasil por outra seleção Espanha que tem a tradição em pegar jogadores de outras nacionalidades para jogar pela Espanha Isso vem desde a época do Di Stefano e do Puskas E para encerrar esse assunto, 12 brasileiros que passaram por lá, Marco Senna foi sem dúvida, teve mais conquistas Pessoas, convenhamos, tomar um 7x1 é horrível Imagine como deve se sentir a Espanha que já levou duas vezes um 7x1 Da Itália e da Inglaterra Porém eles descontaram a sua raiva fazendo um 3x0 na Bulgária Então, tudo certo E para concluir, Castilhas é o jogador que mais jogou partidas pela Espanha Com 167 partidas E Vila, aquele mesmo Capo de Vila fez cruzamento O Lorentz tocou de cabeça Olha a sobra Não é possível que aconteceu Ficou caído ali o Busquets Olha só a defesa Olha o que o Vila fez É o maior artilheiro da seleção Com 59 gols no total Desenho dos fãs Começando pelo João Pedro Que mandou esse desenho do logo do VFF Valeu João Pedro Francisco Ricardo mandou todas com os tribos da Copa Valeu Francisco Ricardo O Eri mandou essa montagem do jogo entre Alemanha e Áustria Valeu Eri O Cauã mandou essa montagem do VFF segurando a taça de campeão Valeu Cauã O Thiago Luiz mandou esse logo do VFF Valeu Thiago Luiz O Marcelo Júnior mandou essa montagem do Brasil levantando a Áustria Valeu Marcelo Júnior O Johnny mandou essa montagem zica do VFF Valeu Johnny O Samuel PW2 Gamer mandou esse desenho do Brasil dando troco na Alemanha Valeu Samuel PW2 Gamer O Fausto Reis mandou essa montagem mostrando qual é o pior jogo e qual é o melhor jogo da Copa Valeu Fausto Reis O DAPZZV2 mandou essa logo irado do VFF Valeu cara E um salve para todos os portugueses Se você quer mandar um desenho para nós Mande pelo Whats 11 962 667 435 11 962 667 435 Ou pelo e-mail Se gostaram do vídeo não esqueça de se inscrever no canal Se gostaram mesmo do vídeo não esqueça de deixar aquele like E eu vou ficando por aqui Falou pra vocês Vamos torcer Juntos Juventus e daqui nunca mais sair Juventus Juventus Eu estou aqui Vamos torcer Juntos Juventus e daqui nunca mais sair Juntos Juventus e daqui nunca mais sair Juntos Juventus e daqui nunca mais sair E eu vou ficarei Juntos Juventus e daqui nunca mais sair